Bom, aqui é a lagoa, né? Hoje a gente tá vendo ela bem seca, né? Que já teve um estouro. Devido à chuva da semana passada, que foi muito forte, teve alagamento pela cidade toda aí. Então, acabou sendo um estouro natural, sem interferência humana. E até que tem uma valinha hoje. Tem uma zona de dia pequena, acho que nenhum lugar hoje do litoral tem onda. E devido à perfeição dessa bancada, a galera tá ali se divertindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.